Oi pessoal! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo pra mostrar quais os esmaltes que mais estão sendo usados esse mês Eu já fiz um vídeo assim de quais esmaltes eu mais uso aqui no salão, mas num geralzão Então eu vou hoje mostrar os esmaltes que eu estou usando mais esse mês, ok? E se você gostou da ideia desse vídeo e quer que eu continue fazendo o vídeo assim, mostrando os esmaltes mais usados do mês Comenta aqui embaixo pra eu saber, pessoal, que eu posso estar fazendo um vídeo assim por mês, né? Mostrar quais esmaltes as minhas clientes mais estão usando naquele mês e tudo mais Então comenta aqui embaixo, deixa o gostei aqui pra eu saber, ok? E antes de começar eu já quero pedir pra você se inscrever no canal se você é novo aqui e ainda não é inscrito Então se inscreva aqui pra fazer parte também E agora chega de conversa e vamos começar! Bom, pessoal, então primeiramente vou mostrar pra vocês essa coleção aqui da Risqué da Mini Que é uma coleção nova, então geralmente quando lança coleção nova que eu pego assim de início Fazem bastante sucesso, então esse mês essa coleção é a coleção que mais tem saído aqui no meu salão, né? Que o pessoal mais tem gostado Então a coleção toda da Mini São eles, o Lacinho de Poir, que é esse tom de vermelho O Babados e Bolinhas, que é esse tom de... sei lá, rosa, meio escuro, né? Os Cílios Encantados, que é esse tom de coral O Close na Pose, um nudezinho O De Orelha a Orelha, que é um cinza E o Som Todo Ouvidos, que é esse azul aqui, muito lindo Eu quero fazer resenha deles aqui, tá, pessoal? Se vocês querem resenha, deixa o gostei aqui pra eu saber e me conta aqui embaixo, tá? Eu ainda não fiz, então se vocês quiserem resenha deles, então contem aqui embaixo Sei que já tem bastante gente que fez, mas se vocês fizerem a minha opinião, então me contem aqui embaixo, ok? Então esses aqui, por ser uma coleção nova, por ser novidade, então esse mês tem saído esses aqui Eu não sei ainda a cidade de vocês, mas aqui tá voltando os esmaltes clássicos, né? Não voltando, digamos, que saiu de linha, voltando que o pessoal tá voltando a usar eles Então o Rebu e o Dara tem saído ultimamente esse mês aqui Que são os clássicos, né? Nossa, quando eu comecei a fazer unha, eles eram muito usados e agora estão sendo usados de novo E por conta das misturinhas que estão compartilhando Muita gente tá compartilhando misturinhas de brancos e tal Estão saindo também bastante esses clarinhos aqui da Risqué Que é o Paris, o Novo Renda e o Ninfa Inclusive eu quero fazer um vídeo de misturinhas aqui pra vocês, tá? Esse mês ainda vai sair um vídeo só mostrando algumas misturinhas pra vocês Então aguardem, tá? Então como voltou, né? Essas misturinhas e tudo mais Então tá saindo bastante esse mês aqui, esses aqui também É um esmalate também que eu nem tinha mais aqui É o Melancia da Colorama também Eu achava que ele tinha saído de linha E aí algumas clientes gostam muito dele, eu não tinha mais achado Então eu consegui ele de novo E então ele tá saindo bastante esse mês aqui Esse aqui é o Vinho Atração da Avon True Tá saindo muito esse tom de marsala aqui, muito bonito Ele tem saído bastante esse mês também O Pique Extravagante também da Avon Esse aqui sempre sai, gente Todo mês ele tá sendo bem usado Então é um esmalte assim que estou usando bastante, né? Eu e minhas clientes, né? Enfim E o Areia Atacama, que é esse clarinho aqui que eu também uso sempre Eu acho que mais por conta das decorações, né? É muito bom fazer decoração em cima deles Então as pessoas sempre acabam optando nele Outro que também tá sendo bem usado é esse aqui da Foupe Ele é o 211 Diana Ele é bem parecido com esse da Avon Não sei se vai dar pra vocês verem aí É... Mas ele é um pouquinho mais clarinho Então ele também tá sendo bem usado esse aqui Os dois glitteres da Nath Da coleção Cola Navilar O Cara de Rica E o Digna Que são dois esmaltes assim que dá pra fazer muitas combinações Então esses dois aqui são os que mais estão saindo esse mês E por último, esse aqui da Xuxa Que ele é o Amor Ele é um tom de vermelho assim Tipo o Maçã do Amor da Risqué Então o pessoal tá usando bastante ele com o Rebu também Fica muito lindo E ele já tá até na metadezinha já O pessoal usou bastante ele Então esse aqui também está sendo bem usado esse mês Então esses aqui são os esmaltes que eu mais usei durante esse mês Bom pessoal, então era isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o gostei aqui pra mim se você ainda não deixou De se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E de me contar aqui embaixo se vocês querem ver mais vídeos assim Mostrando esmaltes que mais saem todo mês Então conta aqui pra eu saber, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau